E é um peço muito belo do Chico Arte E é feito por uma película brasiliana Dona Flore e seus dois maridos O que será? O que será? O que será? O que será? O que dá dentro da gente que não devia O que desacata a gente a deveria Feito uma guarda dente que não sacia Feito estar doente de uma folia E nem meus mandamentos vão conciliar Nem todos os fundidos vão ganhar Nem todos os rebrancos do nome E nem todos os santos Será que será? O que não tem juízo nem um catedral O que não tem governo nem um catedral O que não tem limite? O que será? O que será? O que andou suspirando pelas ocorras? O que andou sussurrando em braços e trovas? O que andou combinando no frio dos povos? O que andou nas cabeças, sandálias boas? O que andou atendendo pelas beijas? O que não vai atuar pelas beijas? E quem tá nos mercados, quem com certeza está na natureza? O que será? O que não tem certeza nem um catedral O que não tem conserto nem um catedral O que não tem tamanho O que andou nem um catedral O que não tem nem lice, o que não tem no ramo Obrigada.